Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um episódio interessantíssimo da história do Piauí. Da história do Estado Novo no Piauí, entre 1937 e 1945. Foi a disputa entre dois personagens influentes na vida e em sociedade da época. Um deles, o capitão Evilásio Gonçalves Villanova. Era comandante das forças de segurança do Estado do Piauí. Era a figura militar mais influente da política do Estado e cuja importância rivalizava com a do próprio interventor federal, Leônidas de Castro Mello. Era governador, foi mantido como interventor no governo de exceção do Getúlio Vargas, que foi exatamente o Estado Novo. E o Leônidas recebeu como recomendação do seu antecessor a contratação desse senhor, Evilásio Villanova, para instituir a força policial do Estado e garantir a segurança do Piauí. Haja visto que na época havia muitos conflitos. Teresina era uma espécie de entreposto entre as regiões sul, sudeste e o extremo norte do país, onde se estava processando a extração da borracha. E havia muitos trabalhadores que migravam até do próprio nordeste também em direção ao norte, ao extremo norte, e faziam parada. Teresina, muitas vezes, definitiva em Teresina. Isso aumentou absurdamente a população e os conflitos por propriedade, conflitos de natureza policial. E ele foi chamado para conter, para colocar um ponto final, tentar colocar um ponto final a essa situação. Pertencente ao exército e sediado no Rio de Janeiro, o Evilásio Gonçalves de Lanova, veio para Teresina e marcou a sua passagem pelo Piauí de forma dramática. Eu vou falar detalhadamente sobre isso. Outro personagem trata-se de José Cândido Ferraz. José Cândido Ferraz nasceu em 1916 em Teresina, filho de Antônio Leúncio Burlamarque Ferraz e de Elvira Nogueira Ferraz. Figuras de muita influência política e de muito poder financeiro na Teresina, daquele final do século XIX e começo do século XX. Tanto é que o Zé Cândido Ferraz, rico e influente que era, que estudou medicina numa época em que estudar era um privilégio de pouquíssimas pessoas. Ele se formou e voltou para a sua terra natal para aplicar o seu conhecimento em favor, sobretudo da população mais pobre, sabedor que era do envolvimento de sua mãe, dona Elvira Nogueira Ferraz, com a assistência aos menos favorecidos. Era costume de dona Elvira distribuir alimentos aos mais pobres ali nas imediações da igreja de São Benedito, onde ela própria residia, onde hoje é o Palácio Episcopal. Aquele prédio foi doado pela família do Zé Cândido Ferraz para a igreja católica em Teresina. E ele fazia questão de ajudar as pessoas mais pobres através da medicina. Foi contratado pelo Hospital Getúlio Vargas para atender no Hospital Getúlio Vargas. E diante dos maus tratos impostos aos médicos, de certas ilegalidades perpetradas contra o funcionalismo da área de saúde ali no hospital, ele comandou uma série de atos de protesto contra o próprio governo de exceção. Ele era tão forte que fazer protesto para ele contra o governo de exceção não significava necessariamente ser punido pela questão da política. E aí eles tramaram uma forma de punir o Zé Cândido Ferraz. Eles criaram a história através da prisão de alguns elementos de que seria ele o responsável pelos incêndios nas casas de palha de Teresina naquele período. Mas que incêndios eram esses? Foram incêndios terríveis que aconteceram na cercania da cidade. A cidade era um verdadeiro cinturão de palha. Eu tenho um livro que eu escrevi chamado Cinturão de Fogo, que é exatamente fazendo alusão a esse fato. É o cinturão de palha que se transforma em cinturão de fogo. E aí as autoridades da época, principalmente o Zé Vilagem Gonçalves de Vila Nova, organizaram e perpetraram incêndios contra essas casas de palha, que eram dessas pessoas que vinham. Chegavam em Teresina, não tendo moradia, eles assentavam em qualquer lugar e colocavam, faziam ali um casebre e passavam a residir nesses locais. Então eles tinham que ser expulsos dali, de acordo com a determinação do Estado Novo, que queria urbanizar as cidades. E para urbanizar as cidades era preciso tirar os casebres de palha do caminho onde o progresso deveria passar. Então ele recebeu a determinação e a cumpriu, o Evilagem Gonçalves de Vila Nova. E o Zé Cândido Ferraz denunciou isso. O Zé Cândido Ferraz tinha uma filmadora, veja só, nos anos 40, o cara tinha uma filmadora, como ele tinha grana, não é? E ele filmava esses sinistros todos e armazenava tudo isso como documentação. E até, quem sabe, para futuramente mover uma ação contra o Estado de exceção na eventualidade de uma redemocratização, o que de fato aconteceu, né? Posteriormente, após o ano de 1945. Então, o Evilagem Gonçalves de Vila Nova conseguiu alguém para incriminar o Zé Cândido Ferraz e o prendeu. O Mons. Chaves conta isso, que esteve com ele lá na prisão, no 25º Batalhão de Caçadores de Teresina. Perguntou a ele, pediu que ele fizesse uma confissão, né? Se ele tinha interesse em se confessar. E ele realmente manteve um diálogo firme com o Mons. Joaquim Chaves. Disse, não, eu não tenho absolutamente nada com isso. Isso pode ter relação com o meu posicionamento frente ao regime. Meu posicionamento de crítica, de contestação ao regime. E eles querem me incriminar exatamente para me silenciar. Posteriormente, ele conseguiu, na Justiça, ser liberado e continuou a sua luta. Tanto continuou que foi eleito quatro vezes deputado federal. 45, 50, 54 e 58. Em 62, ele se elege senador da República e permanece no mandato até 1970. Ele faleceu em 1975 nos Estados Unidos, doutor José Cândido Ferraz. Mas olha, depois de pesquisar tudo isso para o livro, eu conversei com fontes, com várias pessoas, inclusive com parentes, com familiares do próprio José Cândido Ferraz, com historiadores, com pesquisadores. E eles me disseram uma coisa muito interessante, que o José Cândido Ferraz não foi só essa a questão política da sua disputa com o Evilácio Gonçalves de Lanova. Outro caso que também gerou ou que amplificou a adversidade entre os dois foi a disputa pelo coração de uma mulher. Havia uma mulher, havia uma mulher, um triângulo amoroso, e por conta disso eles se desentenderam ao extremo. E nesse desentendimento chegaram ao absurdo. Inclusive nessa questão aí da prisão e da acusação injusta contra o José Cândido Ferraz, da qual ele conseguiu se livrar. Mas no meio de tudo havia uma disputa amorosa, da briga entre Evilácio Gonçalves de Lanova e José Cândido Ferraz. De acordo com esses levantamentos, inclusive nós fazemos essa alusão no livro Cinturão de Fogo, que lançamos em 2013 pela editora Nova Aliança do nosso amigo Leonardo Dias. O livro está à disposição e você pode acessar pela internet, tá? Coloca lá entre livros, livraria e o livro Cinturão de Fogo, Tony Rodrigues. Que você vai ter acesso a todas essas informações com o detalhamento completo de tudo isso que eu estou contando pra você aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. É Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.